Mas o homem tem sempre um problema, o falhar, o pecado. E como sempre nos pecados, nas falhas do homem, Deus se preocupando com o povo, falou, vocês vão ter que, quando eu pecar, vocês vão ter que apresentar a mim. Porque o pecado era algo sempre, desde o princípio, que afastou o homem da presença de Deus. E o homem não podia ficar longe. Israel é uma nação de adorador. Israel é uma nação diferente. Israel é um povo comprometido. Deus tem um compromisso com Israel. Em nenhum momento, Deus querido, o seu povo afastasse dele. Então Deus criou meio, se pecasse um sacrifício, e rapidamente o homem não devolva na presença de Deus. O santuário era um lugar marcado por sacrifício de sangue. O sacerdote entrava na presença do santo, e o santo dos santos, através do sangue. Então Israel é uma cidade, uma nação. protegida pelo sangue. Ele anda a chuva. Ele anda a chuva. Ninguém aqui vai entrar pelas portas do céu, se não for pelo sacrifício de Jesus. santo. É verdade. Israel não entrava na presença do santuário, se não fosse pelo sacrifício de santo. É Deus. É Deus. E quando pecava, ele sabia que perderam o dia, perderam a bênção de Deus. Quando perdia dois dias, perdia dois direitos, dois pensos de Deus. Então a nação travava. igual nos dias que Miriam pegou a folha é prova, que a nação parou. Quando parou, ele parou vários projetos de Deus. E quando pecava, alguém chegava e falava, ó, pegou. E quando pecava, tinha a convivição que perdeu vitórias. Perdeu a aproximação, a revelação. Porque Israel anda segundo a presença de Deus. E quando pecava, o aleluia ia para entrar pelas portas do tempo, com o cordeirinho na mão. E ia em direção ao altar do sacrifício. E quando ia diante do altar do sacrifício, quando o sacerdote, aleluia, furava aquele animal que o sangue caía. E Arão, ou os filhos de Arão, pegava aquele sangue e passava na base do altar. Espargia na base do altar. Um sacerdote levava ele diante do sacrifício, estendia a mão e abençoava aquele homem que entrou para o pecado. Após o sangue ser derramado, e após a bênção de Deus, com o sacerdote, estendia a mão e abençoava. Ele voltava dali, já tomando posse de todas as bênçãos que ele tinha perdido. Não tem isso em toda uma coisa. Quando você entra na presença de Deus e deixa seu pecado voltar. Aleluia! A mão de Deus estende. O homem que entra tomado, liberta do sacerdote. Ele pode ter entrado aqui, perdendo. Mas após o sacrifício, a bênção de Deus, ele sai vencendo. Ele pode entrar aqui sem nada. Mas o sangue derramado, a mão de Deus é expandida. Ele sai que loucura. Ele pode entrar aqui com derrota, mas o sangue não está. A mão de Deus, ele sai que vencendo. Ele pode ter uma porta fechada, mas o sangue não está. E a mão de Deus, ele sai que me porta aberta. Eu creio essa noite, que o sangue não foi derramado e levantar. E a mão de Deus, ele sai só até aqui pra levantar alguém e abençoar. Aleluia! 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 Você pode entender. O homem entraia de camis baixo pela porta do tempo. Acordou todo mundo falando peco, eu porque está com o cordeiro na mão. Aleluia! Está no dia que está com o cordeiro na mão. O sacerdote de Deus é esse homem que perdeu. Esse homem pegou. Esse homem errou. Se a nação é devido ao pecado dele. A ele vem, o sangue fica no altar. O altar continua o sacrifício. E lá, o sacerdote falou, O filho, você está abençoado. E o homem que entrou chorando, o pastor, Antônio, Aleluia lá no choro, Joga o seu arranjo no rosto e volta pra casa. E quando ele volta, ele fala, Deus, eu tenho direito porque o sangue foi derramado. Deus, eu tenho direito porque o saco do bem. Deus, eu tenho direito porque o sangue foi derramado. Se o sangue foi derramado, Se o sangue foi derramado, Você tem direito. Receba o que desceu pra tua vida. Receba a cura. Receba a libertação. Receba a manifestação. Receba a manifestação. Receba porque o sangue foi derramado. Eu tenho direito porque o sangue foi derramado.